Olá pessoal, tudo bem? Nesse momento eu vou orar pelo pedido de oração que você deixou aqui no vídeo da palavra do dia, tá bom? Se você fez seu pedido, curva sua cabeça comigo agora, pai. Eu quero apresentar a vida dessa pessoa que deixou o pedido de oração aqui embaixo do vídeo da palavra do dia. O Senhor conhece, Senhor, responde, salva e sente querido, abra as portas, cura as enfermidades, repreende, Senhor, toda a obra contrária do teu espírito na vida dessa pessoa. Ah, Espírito Santo, que ela possa ser renovada, restaurada pelo Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus e que o pedido de oração feito aqui, Senhor, neste canal, seja atendido por ti, pela fé. Nós já estamos vendo milagres em nome de Jesus. Amém. Para você que costuma ouvir a palavra do dia aqui pelo nosso canal do YouTube, uma novidade para você. Continua deixando os pedidos de oração escritos por escrito aqui embaixo do vídeo. Quando você ouvir a palavra do dia, deixa teu pedido de oração escrito. Uma vez por semana, uma oração pelo teu pedido estará aqui. Também nós estaremos orando pelo seu pedido diariamente, tá certo? Nós temos uma equipe de intercessão orando por você pelo seu pedido diariamente. Os intercessores da palavra do dia também estão embaixo das nossas orações e também os nossos missionários da palavra do dia, aquele que ouve a palavra e encaminha para outras pessoas. Nós, do Ministério, oramos por você. Deus abençoe a todos.